Seja bem-vindo a mais uma oração da madrugada, graça e paz, eu sou o pastor Jefferson Anderson, quero estar orando por você nesta madrugada, nesta madrugada você vai ter o renovo de Deus sobre a tua vida, nesta madrugada você vai ter a paz que você precisa, você vai ter a presença de Deus nesta oração, Deus vai te visitar, Deus vai passar com o seu poder, visitando as suas dificuldades, os desejos do seu coração, aquilo que você necessita para a sua vida espiritual, Deus vai te dar uma resposta nesta madrugada, todas as suas dificuldades, coloque nas mãos de Deus, que o Senhor, Ele pode mudar a sua história, a sua vida, no poder e autoridade do nome santo, poderoso do Senhor Jesus, mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra para a sua meditação, que se encontra em Colossenses capítulo de número 4, no versículo de número 6, que diz, assim a vossa palavra seja sempre agradável temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um, amém e amém, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela está dizendo, ela está falando para você, que a sua palavra seja temperada com sal, isso significa que as suas palavras, ela tem que ser medidas, ela tem que dar tempero para a vida das pessoas, a sua palavra, ela não pode ser uma palavra que jogue a pessoa para baixo, a sua palavra, a sua palavra não pode ser uma ofensa para a vida das pessoas, a sua palavra, ela tem que ser regada com o Espírito Santo de Deus, a sua palavra, ela tem que ter sabedoria do alto, quando você abrir a sua boca, que não seja uma ofensa para a vida das pessoas, mas que seja uma boca profética para uma geração, a sua palavra, ela tem que ser agradável, como convém você a responder a cada um, se a tua palavra, ela estiver cheia de pensamentos ruins, de resposta mal dada para a vida das pessoas, você vai adquirir inimigos aqui nesta terra, você vai ter prejuízos sobre a tua vida, e sobre aonde você mora, na região que você está, todos os nossos problemas, às vezes vem da nossa palavra, da nossa boca, uma palavra mal colocada, ela nos traz prejuízos para as nossas vidas, uma palavra soltada ao vento, ela vai trazer uma tempestade sobre as nossas vidas, é isto que a palavra de Deus está te orientando, para que você não sofra, para que você não perca tempo, para que você não fique armando inimigos contra a sua vida, porque às vezes uma palavra sem sabedoria, sem o Espírito Santo de Deus, à vez dela ser agradável, ela se torna uma palavra pesada sobre a vida das pessoas, isto pode ser uma afronta para a vida do próximo, e este próximo pode virar o seu inimigo, você pode ficar disputando território desnecessário com pessoas, que você está soltando palavras ao vento, vigie naquilo que você fala, vigie naquilo que você está se comunicando, peça a direção para Deus, para que Deus encha a sua boca, que as suas palavras sejam temperadas com sabedoria de Deus, para não te trazer inimigos, para não te trazer afrontas para a sua vida, para você não ficar degradeando, e perdendo tempo com coisas que você não precisa arrumar para a sua vida, em nome do Senhor Jesus, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino de notificações, para você não perder nenhuma oração, deixe também o seu gostei, para nos ajudar aqui no Youtube, se você puder, coloque as mãos sobre o teu coração, feche os teus olhos, e fique em concordância comigo, Digo, soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, em nome do teu Filho, amado Jesus Cristo, eu, juntamente com esta pessoa, entramos Deus, em tua Santíssima Presença, nesta madrugada, Pai, esta pessoa, Deus, que precisa de sabedoria, esta pessoa, Deus, que precisa ser cheia do teu Santo Espírito, quando ela abre a boca dela, Pai, que o Senhor, Deus, vai enchendo, vai dando sabedoria, para este irmão, para esta irmã, que busca, que clama, que está em concordância comigo, nesta madrugada, Pai, que o Senhor, vai temperando, Deus, as palavras, que saem da boca dela, que o Senhor, ó Deus, vai fazendo, Pai, que ela domine, a sua boca, as palavras, que ela tenha, Pai, vitória, nos territórios, que ela anda passando, Pai, vai ensinando, Deus, esta pessoa, Pai, a falar, a se comunicar, Pai, que ela não traga prejuízos, para a sua vida, que o Senhor, ó Deus, vai aniquilando, Pai, todo o ódio, toda a raiva, Pai, que as pessoas têm dela, que o Senhor, Deus, elimine todas as setas e dados inflamados, pelo inimigo, contra a vida desta pessoa, Pai, que o Senhor, vai restaurando a vida, que o Senhor, ó Deus, vai restaurando a família, que o Senhor, ó Deus, vai quebrando toda a inveja, todo o olho gordo, todo o mal lançado, contra a vida deste homem, contra a vida desta mulher, Pai, que o Senhor guarde a família, que o Senhor, Deus, guarde as finanças desta pessoa, que o Senhor, ó Deus, vai dando paz, sobre a vida desta pessoa, nesta madrugada, Pai, que esta pessoa tenha a sua vida transformada, que esta pessoa, Deus, sinta o Teu mover, o Teu Santo Espírito, Pai, guiando, dando direção, sobre a vida desta pessoa, Pai, que o Senhor, Deus, vai tirando todo e qualquer entendimento, tudo aquilo, Pai, que tenta segurar, atrapalhar a vida desta pessoa, Pai, livra esta pessoa, de todo o mal, livra, Pai, esta pessoa, de armadilhas, de ciladas, de contentas, Deus, sobre a vida dela, Pai, que o nome do Senhor, Jesus, que o Teu anjo, Deus, repouse sobre a vida desta pessoa, que esta pessoa, Deus, sinta a Tua presença, nesta madrugada, que esta pessoa, Deus, sinta o Teu mover, de toda a perturbação, todo o mal, tudo o que o inimigo, Deus, tenta, Pai, colocar na cabeça, na mente desta pessoa, todo o desânimo, vai saindo agora, em nome do Senhor, Jesus, Pai, eu Te apresento, Deus, nesta madrugada, a cada pedido de oração, a cada nome apresentado, a cada pessoa apresentada, Deus, aqui nos comentários, que o Senhor, ó Deus, vai dando resposta, Pai, a cada petição, que o Senhor, ó Deus, pegue em suas mãos, a cada pessoa, a cada petição, Pai, em suas mãos, que o Senhor dê resposta, para este irmão, para esta irmã, Pai, que o Senhor visita, Pai, este querido, que o Senhor visita, este marido, esta esposa, este filho, apresentado, aqui nos comentários, que o Senhor, Deus, visita, Pai, a cada mãe, a cada pai, apresentado, aqui nos comentários, que o Senhor, vai entrando, com o Teu poder, dando uma resposta, dando uma solução, nesta madrugada, que o Senhor, Deus, repreenda, todo o mal, na vida desta pessoa, aqui nos comentários, todo o vício, todo o mal, toda a pornografia, seja colocada por terra, em nome do Senhor, Jesus, Pai, que o Senhor, entre com a Tua providência, que o Senhor, ó Deus, entre com o Teu poder, em nome do Senhor, Jesus, é isto que nós te pedimos, Deus, e já te agradecemos, Pai, que o Senhor, ó Deus, vai dando paz e tranquilidade, que o Senhor, ó Deus, vai dando respostas, que esta pessoa precisa, nesta madrugada, que o Senhor, ó Deus, vai tirando, todo o pesadelo, toda a influência do inimigo, que tenta, Pai, tirar, a paz desta pessoa, Pai, que o Senhor, repreenda, toda a insônia, todo o mal, todo o pensadelo, da vida desta pessoa, que o Teu mover, que o Teu Espírito Santo, Pai e Pai, sobre a vida deste irmão, sobre a vida desta irmã, que ora, que busca, juntamente comigo, nas madrugadas, Pai, que o Senhor, ó Deus, mude a vida, mude, Deus, a vida desta pessoa, que ela seja realizada, Pai, aqui nesta terra, que ela sinta, Pai, o Senhor, trabalhando, grandemente, Pai, sobre a Tua vida, dando sabedoria, e dando paz, em nome do Senhor Jesus, é isto que nós te pedimos, Deus, e já te agradecemos, nesta madrugada, diga, amém, e amém. Deus te visitou, nesta madrugada, meu irmão, minha irmã, Deus passou, com poder, sobre a Tua vida, que a Tua palavra, seja temperada, que a Tua palavra, seja agradável, aos ouvidos, que Deus te abençoe, e te dê sabedoria, grandemente, em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe, deixe aqui, nos comentários, o seu testemunho, se inscreva, aqui no canal, até a próxima oração, Deus te abençoe. Amém.